Não haverá outro calvário a resgatar sua vida Não haverá outra mensagem Não haverá outra Bíblia Não haverá outro profeta A te mostrar a saída Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma Sem que primeiro tenha revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas Eu inicio este programa citando Amós capítulo 3, verso 7 Estou consciente do tempo, da hora e da escritura que tem se cumprido diante dos nossos olhos neste momento Estou certo que nós vivemos os dias que precedem o retorno do Senhor Jesus Estou consciente pelo desenrolar das profecias Pela engrenagem da roda profética que está se movendo diante de nós E o capítulo 18 e 19 do livro de Gênesis Se evidenciou diante dos nossos olhos Que nós vivemos os dias de Sodoma e Gomorra E quando olhamos Sodoma e Gomorra Olhamos uma igreja formal Com crentes nominais como Ló Que tem dado muito trabalho E que na verdade tem uma atitude Que quando você confronta Você fica assustado Porque na verdade você vê o desinteresse A falta de revelação O descompromisso E até a argumentação contrária Aquilo que os mensageiros de Deus estão anunciando Nós chegamos a um estágio Em que olhamos Sodoma Com sua unção De mulheres que não tinham mais valores Que suas pernas Que seus seios Eram mercadorias Que serviram de atrativos Quando a mulher pensa que ganhou espaço na sociedade E quando você olha Na verdade você vê a desvalorização A perca dos princípios Dos valores Que empobreceu a mulher Então você vê que nós estamos diante De uma escritura infalível Assim como foi nos dias de Sodoma Assim seria o dia Em que Deus visitaria a terra Novamente pelo ministério do filho do homem Ou seja O profeta Filho do homem Você lembra? Jesus foi chamado nas escrituras Por três nomes distintos Filho de Deus Filho de Davi E filho do homem Como filho do homem Ele cumpriu O ministério de O profeta dos profetas Como filho de Deus Ele faz O ministério Intercessório Sacerdotal Como filho de Davi Ele se assentará no trono Para reger Todas as nações No milênio Nós estamos aqui olhando Que Jesus disse Que como foi nos dias de Sodoma Novamente a terra Sofreria a visita Do ministério Do filho do homem Jesus jamais voltará A terra Como sendo um profeta Quando ele vier Pisar os seus pés Sobre o monte das oliveiras Ele estará estabelecendo O reino Dos O reino No período milenial Então aqui Nós estamos olhando Que este fato Profético Do ministério Do filho do homem Se cumpriu Exatamente No capítulo 18 Que é a profecia Que nós estamos estudando Porquanto Aqui estava Sodoma E aqui estava Uma outra família Recebendo A visita De Elohim Revelando os segredos Do coração De Sara E revelando o segredo Do coração De Elohim Para Abraão Veja Abraão Aqui Recebendo dos dois lados Recebendo o que Elohim percebeu Em um terceiro E recebendo O que Elohim Tinha guardado Consigo Este é O momento Que nós vivemos E nós somos Testemunhas Que estas coisas Aconteceram Diante de nós Houve um momento Em que o profeta De Deus Enviado Para esta geração Revelava a vida Das pessoas O que estava errado Os males As doenças Mas houve um momento Em que ele revelou O que Deus tinha Em sua mente Trazendo para nós Todos os mistérios E nos mostrando Que nós estamos vivendo No momento Debaixo de um sinal profético Que o mundo será destruído Não haverá quem possa impedir O Ibama Os ambientalistas Estão lutando para preservar um planeta Tudo isto é Uma expectativa frustrada Porque na verdade Meu irmão E meu amigo Telespectador Nós estamos vivendo Numa expectativa Que a vinda do Senhor Trará Uma destruição Após A sua Arrebatamento Do seu povo Trará um juízo Sobre esta terra Pedro viu este mundo Como uma bola Incandescente Faz parte do projeto Para a destruição Da iniquidade Da perversão E do atrofiamento Que será Satanás Amarrado Atrofiado Sem poder se mover Faz parte Da grande tribulação A terceira Grande guerra mundial A guerra dos explosivos A guerra atômica A guerra que varrerá da terra Muita coisa E Deus intervirá Estabelecendo o seu reino Aqui na terra Os dias são Sodoma E de Gomorra A prevaricação Olha A desmoralização Da mulher Aqui Tão fácil Tão barata Se oferecendo Nas esquinas Seus corpos Sendo cubiçados Olhados por homens De todas as camadas Da sociedade Sabe Você vê uma mulher Tirar a roupa Ali na praia Sem nenhum pudor Sem nada Lhe incomodar Parece que vivemos Uma época Em que se perdeu Completamente O sentido Do que é certo E do que é errado Olhamos a igreja Que deveria estar Na vanguarda Ali Como defensora Da verdade Dos princípios Você vê uma igreja Completamente alheia Ao que está acontecendo Olhamos os anjos Os homens Que estão atrás Da plataforma Que deveriam Estar trazendo Uma mensagem De esclarecimento Apenas cegando As pessoas E tomando As pessoas E as Cauterizando A consciência Para o juízo Que está Por acontecer Este é o fato Que aconteceu Em Sodoma Foi assim Pastor Luiz Cláudio Os anjos Pregaram uma mensagem Cegaram as pessoas E a única As pessoas Que escaparam De Sodoma Foi Ló E sua esposa E filhas Que o verso 15 diz Quando chegou Amanhã Os anjos Disseram A Ló Para apressar-te Apressar-se Levante-se E eles disseram Pegue sua mulher Suas filhas Que estão aqui De outra forma Vocês serão Eliminados Pela posição Que a punição Que atingirá A cidade Todavia Se atrasou De modo Que os Anjos O pegaram Pela mão Bem como Pela mão Da mulher E suas filhas E eu pergunto Para o senhor Será que Nós estamos Vivendo Também Diante De um Quadro Como este Estamos No pôr do sol Deus vai Destruir Este mundo Será que Deus está Precisando De pegar Na mão De algum Telespectador Será que Tem alguém Atrasando Este programa A profecia A profecia Nunca falha Quando Deus Aponta Em sua Palavra O futuro Através De um Livro Semente Chamado Gênesis Pode esperar Carão Irmão Que esta Profecia Não vai Falhar Quero que Você note Bem o Quadro Que aqui Tem duas Igrejas Abraão Já tinha Recebido Já estava Do lado De fora De Sodoma Já tinha Recebido A visitação De Deus E agora Encontramos Uma igreja Dentro Envolvida Com Sodoma Sofria Com os pecados Mas não queria Sair de lá Por causa Dos ganhos Financeiros E eu queria Que você Olhasse agora Caro irmão Qual é A tua Posição Será que Você não Consegue Enxergar O quadro Da religião Da igreja De hoje Que realmente Há uma Necessidade De pegar-se Pela mão De uma forma Com muita Força Para tirar Um crente Hoje De dentro De uma denominação Que está Afundada Em Sodoma Apegada A ganhos Materiais Proposta Financeira Só isso Que se propaga Tal qual Era o comportamento De Ló Gemia Concordava Com tudo Que estava Errado Aliás Discordava De tudo Que estava Errado Todavia Ele não Queria Sair de lá Mesmo Tendo recebido Dois mensageiros Em sua casa E os anjos Tiveram Que pegá-lo Pela mão Apresta Escape Pela tua Vida Será que Você não Vê que Esse mundo Vai queimar Vai ser Destruído Junto com Suas denominações Formais Clubes Sociais O estado Que a religião Chegou O estado Podre E as pessoas Até concordam Não a liderança Está caída A igreja Está caída Todavia Está sendo Beneficiado De alguma Forma Materialmente E ele não Tem interesse De sair Dali Mesmo Com a mensagem Batendo A sua porta Insistindo E as vezes Somos Somos tidos Como Zombaria Minha A pessoa Rir Ah não tem Uma profeta Hoje É um exagero Que esse pregador É um terror Psicológico Está assustando O povo Não irmão A hora É esta Você pode Olhar Através De teus olhos Espirituais O quadro Se repetindo E se cumprindo Se cumprindo Inteiramente Hoje Diante Dos nossos olhos O mundo Religioso Não deseja Sair de Sodoma E em consequência Disso Irá sucumbir Queimados Com os pecadores Da terra Ô pastor Messias Você acha Que a situação De Ló Aqui como afirmou O pastor Luiz Cláudio Era esta E como muitas pessoas Olham para a Bíblia Estão em desacordo Com a condição Da sociedade Olham para a Bíblia E dizem assim Mas é a verdade Mas não tem coragem De reagir O que é isso É que eles Não conseguem Conceber a palavra De Deus Eu me lembro Que um certo jovem Recebeu Um bilhete Que dizia assim Onde passarás A eternidade E esse rapaz Ele então Ficou duvidoso E procurou saber Onde ele passaria A eternidade Então ele foi Na campanha De Billy Graham E procurou então Ter a resposta Para a sua Para a sua Alma De onde ele passaria A eternidade E ele disse Que ele não Ficou satisfeito Ouviu a pregação Da palavra Mas alguma coisa Ainda estava errada Se você O telespectador Recebe a palavra De Deus E crê nela Tudo fica em descanso Tranquilo Estabilizado Mas aquele jovem Ele mesmo Tendo ouvido Sermões E pregações Do irmão Billy Graham Alguma coisa Faltava nele E mais Então ele foi Na reunião De Oral Roberts E ali O pregador Oral Roberts Era um irmão Bem caloroso Em suas mensagens Um pregador Pentecostal E mesmo assim Ele saiu dali Com alguma coisa Faltando Então Ele foi Para o terceiro anjo É o que nós Estamos apresentando Aqui nessa programação Deus enviou Um profeta Para você Para que você Saia de Sodoma E viva E não pereça Na destruição Que está vindo Então chegando Em William Bran O jovem disse Eu fui até Os pentecostais O Billy Graham E ali pensei Que teria a resposta De onde eu passarei a eternidade E não tive descanso Para a minha alma Não fiquei em segurança E então Ele foi até Os pentecostais Representado por Oral Roberts E ali também Não teve a segurança E perguntou então O profeta A ele Onde foi Onde que eu encontro Disse ele Onde eu encontro Então essa segurança Irmão Bran Ele disse Você deveria ter achado Deus No mesmo lugar Onde ele falou Com você Quando aquela mensagem De onde você Passara a eternidade Quando você foi Tocado pelo Espírito Santo Ali mesmo Você deveria Acertar-se com Deus É o caso Ló E sua família Estavam dispersos Não estavam com a palavra Se eles recebessem Logo a palavra De Deus Através dos anjos Não teriam nenhum problema Mas eles Em vez de olhar Só para a palavra Eles consideram Outras coisas E não ficam Só com Deus Essa é a razão Do fracasso deles Que tristeza É você ver Que o evangelho É pregado Que a mensagem É mostrada Você vem Prova Mostra na Bíblia Não há mulher Pregadora Deus não quer mulher Cortando cabelo Vestindo imoralmente Trajando-se Olha Irmão Amigo Telespectador Irmão Alberi Sim Aqui em Sodoma Essas mulheres Se vestiram Tão mal Apresentaram Seus corpos Ficaram sem valor A ponto dos anjos Dos homens Quererem Rejeitá-las Com os homens Agora você para Aqui um pouquinho E começa a analisar Que tristeza Nós estamos vendo As pessoas Aceitam Tudo que a televisão Que os artistas Das novelas Propagam Mas são capazes De rejeitarem A misericórdia De Deus O padrão De Deus Oferecido Pela Bíblia Eu quero só perguntar Uma coisa Irmão Alberi Será que se as pessoas Rejeitassem O que a televisão Ensinou Que consequentemente Trouxe essa desgraça Para o mundo Que nós estamos vendo Meninos de rua Olha Assaltos A criminalidade Avançando A insegurança É demais Quer dizer A nação afundada Nessa situação Miséria absoluta Filho bastardo Favelas Porque tudo isso Tem um crescimento Desordenado Da população Aí você para Se o povo Tivesse ficado Com o conselho De Deus E da Bíblia Você acha Que a situação Da sociedade E da religião Seria esta? Com certeza não Pastor César Aquele povo De Sodoma Ficou cegado E hoje Diante dos nossos olhos Nós estamos vendo Um povo cegado Veja que Os anjos Feriram aquele povo De cegueira Houve uma manifestação Do sobrenatural As pessoas Ficam se perguntando Bom Na minha casa Vai ter que aparecer Um anjo Para me tirar O anjo Está chegando Na sua casa Um pastor Um pregador É um anjo Só que existe Anjos caídos E anjos verdadeiros Que são mensageiros De Deus Essa é uma mensagem Que tem chegado Na sua casa Mas como Ló Demorava Para os torcerem Saí É o quadro Que nós estamos Vendo hoje As pessoas Ouvem essa pregação Ouvem a sua pregação E dizem Sabe Tudo isso é verdade Mas eu não vou sair Eu estou preso Numa denominação Eu sou um diácono Eu canto lá Era exatamente isso Que Ló estava preso Que a esposa dele Estava presa E que as filhas Estavam presas E eu quero que você note No tempo de Ló Apenas três pessoas Se salvaram E nesse tempo Que nós estamos vivendo Nessa Sodoma Moderna Serão poucas pessoas Que irão se salvar Por que serão poucas Pastor Descláudio Porque elas não escutam A mensagem do anjo Ou até escuto Tem pessoas agora Na frente da televisão Mas elas não tomam Uma decisão De sair E Deus tem enviado Essa mensagem E pegado as pessoas Pela mão E diga Sai dela Povo meu Você tem que sair Dessa Sodoma Você tem que sair Dessa religião moderna Se é que você Quiser se salvar E também dos falsos Ensinamentos Com certeza Porque aí você tem Um batismo dos títulos Que nunca Aconteceu na vida De nenhum crente Na Bíblia Sabe pastor César Eu não entendo Por que as pessoas Dão mais crédito Para o erro O senhor tem vindo Pregar sobre o batismo E tem provado Isso na Bíblia Mas as pessoas Eu não sei Elas tentam argumentar E argumentam Era os argumentos Que Ló estava tento Quer dizer que Na verdade O que a gente Está tendo aqui São dois pesos E duas medidas Diferentes Aqui tem um Ló Que ele questiona Argumenta Demora Não sai Se não for na marra Não vai tomar a decisão E aqui tem um Abraão Que a primeira vez Que Deus falou com ele E disse Sai da tua terra E da tua parentela Ele saiu Por que as pessoas Têm dificuldade Em obedecer As escrituras Uns tem dificuldade E outros Estão com o coração Pronto Você que está em casa Me assistindo Qual destes dois personagens Representa a sua vida Essa é a pergunta Olha Primeiro Você tem coragem De obedecer a Deus Você preparou Sua casa E criou Uma atmosfera Para Deus visitar Sua casa Ou a condição Da sociedade É a mesma Da tua casa E a ponto Que os anjos Nem querem entrar Na sua casa Segundo Aí eu te pergunto Você Está Contra-argumentando Demorando Como estava Ló Ou você está Numa tristeza Porque o Abraão O crente Abraão Sabe Aquele que está Na intercessão Dizendo Senhor Onde está O último eleito Onde está Tem a misericórdia Dessa sociedade Dessa família Dessa condição Da igreja Do povo Nós não estamos Criticando a denominação Aqui Nós estamos falando A verdade Agora Esse crente Que está nessa condição Você veja O Ló Não está nem aí Sabe A coisa vai pegar fogo E o Ló Está demorando Pastor César O crente Abraão Ele obedece A palavra de Deus O crente Ló Ele fica questionando E é exatamente isso Que você tem que verificar Se você é um crente Abraão Que obedece Não O pastor César Aquele outro pastor Pastor Messias Pastor Descláudio Pastor Alberi Falaram e pregaram E é a verdade Então eu vou ficar Com o que está escrito Na Bíblia Eu sou um crente Abraão Mas o crente Ló Ele questiona Ele argumenta Não, mas isso foi Para aquele tempo E isso Não é para nós agora Pedro errou Pedro errou Sabe Pedro negou a Jesus Eu prefiro ficar com Jesus Olha só Agora Eu só quero deixar Isso bem claro Para você O crente Abraão Ele examina as escrituras E ele diz amém A toda palavra Agora Eu quero saber Se você é um crente Abraão Ou você é um crente Ló Se você está questionando Argumentando O que nós estamos falando Porque nós estamos Pastor César Falando o que é a verdade A Bíblia Como ela é Amém Você vê que Ló Além de questionar a Deus Ele dá uma sugestão Para Deus É Um caminho alternativo Uma alternativa Ele queria conforto Ele não queria sair da cidade O anjo mostrou Os montes Ele disse Não Eu não quero ir para o monte Eu posso ir para aquela cidade Ele não quis percorrer Todo o caminho É É o problema com as pessoas Não querem trilhar Totalmente a palavra de Deus Querem atalhar Querem parar na metade Isso não dá certo Eu já ouvi o absurdo Pastor Bíblia O absurdo de pastores Denominacionais Dizerem assim Que é uma heresia Batizada no nome de Jesus Uma heresia Mas é interessante Se dizem pentecostais O nome de Jesus Se torna uma heresia Uma heresia Mas no entanto Jesus diz o nome de Jesus Para curar enfermos Para expulsar demônios Em nome de Jesus Mande a oferta Para pedir dinheiro Jesus disse Quando o Espírito Santo vier Ele vos guiará Em toda a verdade O Espírito Santo Vem em pentecoste Será que o Espírito Santo Guiou Pedro A um erro Ou guiou Pedro A verdade do batismo Eu creio que o Espírito Santo Guiou Pedro A verdade do batismo E o seu pastor Está te guiando A mentira de Roma Pastor Luiz Cláudio Quando você disse bem assim Que Ló Deu uma sugestão Para ir para outra cidade Quando as pessoas Ouvem essa verdade Ela diz bem assim Não, mas eu vou sair Da igreja tal E vou para outra igreja O que é que mudou? Não vale a pena Você sair de uma igreja De uma cidade para outra cidade Ou de uma igreja Você tem que vir para a palavra Não é essa a proposta? Porque o problema, gente A verdade é esta O problema, amigo Telespectador É este É que as pessoas Querem mudar de religião E não de vida Religião não salva ninguém Mudar de igreja Não, sair do catolicismo Para ir para o protestantismo E a vida não mudar Você não fez nada Não Você simplesmente enganou a si mesmo Nós precisamos de olhar A proposta aqui Então nós vamos ver Que o Ló está demorando O anjo pegou para a mão E aí então você vê Que tudo isto é ainda Produto da misericórdia de Deus Olha, Deus numa paciência E para fazer E ainda tem palpites E aí você lembra Que Deus tem duas vontades Uma perfeita E uma permissiva A perfeita é de se alvar Para o monte A permissiva Pode ficar aqui em Zoar Então as pessoas Não querem ficar Não querem uma vida fácil Deus vai atender O desejo do coração É Não querem comodidade Não querem se vestir imoralmente Não querem viver de toda maneira Não querem ser enroladas Deus deixa É O desejo de Deus É que você saia Quer continuar? Tudo bem Agora você olha Que quando o sol sair Ai, ai, ai Oi, oi, oi Tempo de juízo Olha, o juízo Está chegando Quando o sol sair Então o fogo vai descer Sodoma e Gomorra vai desaparecer E a tristeza Porque eu não tenho alegria nenhuma Em pensar que alguém vai ser deixado para trás Na grande tribulação Pastor Messias É um caso triste pensar Que um ser humano Igual a gente Vai ser deixado para a grande tribulação Que a Bíblia diz Nunca houve Dias semelhantes Aquele Fala um pouquinho No final do programa Estamos só Com dois minutinhos para terminar Sobre sofrimentos Da grande tribulação Para aqueles crentes Representados Na figura de Ló Sim A terra vai purgar Muita maldade foi feita Muita injustiça contra a palavra Então o que eles têm semeado Colherão Este mundo será abalado Haverá terremotos Guerras Fomes Doenças Hoje já tem tantas doenças Que os médicos não sabem o que são E são vírus daqui Vírus dali Caristia Inquietação Estresse O mundo ficará beirando a loucura E as estradas Nós já temos visto e provado Como o nosso planeta já está com febre Alguma coisa está se escondendo Atrás do muro Atrás das árvores Alguma coisa acontecerá De improviso com as pessoas E as pessoas procurarão Diz a Bíblia Morrer E nem ao menos conseguirão Os antibióticos Não funcionarão Não funcionarão Não haverá remédio Não haverá chuva Não haverá chuva A morte vai fugir deles Então não haverá chuva Não haverá comida Não haverá energia elétrica Não haverá ar-condicionado E o Espírito Santo foi tirado da terra Então é só miséria Dores Não haverá nada Que console os moradores da terra E o Abraão levanta os olhos bem cedo E vê a fumaça Que tristeza Você pensar que você teve uma oportunidade e perdeu Eu não tenho mais tempo para continuar Vou chamar você agora Pelo menos para curvar a cabeça E fazer essa análise Que tipo de crente sou eu Oh Deus Ló ou Abraão Saí ou não Vamos orar Deus Tua palavra está sendo pregada Nós pedimos que a revelação Atinja o coração Atinja o coração das pessoas que estão nos assistindo Sim Que eles possam ver Apressar E se sair Desta condenação Em nome de Jesus Nós oramos Amém Meu amigo Meu caro telespectador Foi um prazer Falar de coração Para coração Sobre a palavra de Deus Com você Neste programa Eu espero que você No próximo programa Continue conosco E se você desejar Estamos 24 horas no ar Levando bênçãos para os lares Com pregação Com hinos Com entrevistas Com cultos Através do site www.feperfeita.org.br E Quero dizer a você Que nós enviamos Estudos bíblicos Com DVDs CDs E literaturas Gratuitamente Você não paga Nem o porto do correio É só escrever Ou telefonar Ou mandar um e-mail Caixa postal 3045 Nosso e-mail é feperfeita Arroba gmail.com E o nosso telefone 833222 4171 Ou 833222 7360 Você também pode nos assistir Assistir os cultos ao vivo Terças e quintas Às 19h30 E domingos Às 9h pela manhã Até o nosso próximo programa E Deus vos abençoe Não haverá outro calvário A resgatar sua vida Não haverá outra mensagem Não haverá outra Bíblia Não haverá outro profeta A te mostrar a saída